E primeiro quero agradecer a Deus que pelas mãos de alguns de vocês, né, tive minha vida salva no dia 100 de setembro, último. Muito obrigado a Santa Casa, aos profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora. Nasci lá de novo. Quis o destino que as urnas me dessem essa missão, cara, não é uma missão, cara, um barra pesado. Mas, desde o começo, o nosso propósito é governar com as pessoas de bem desse país. Assim estamos fazendo nas escolhas dos respectivos ministros. E hoje não é diferente com o Mandetta aqui ao nosso lado. Eu conheço há algum tempo, já troquei algumas ideias com ele. Apesar de a nossa profissão ser exatamente oposta uma da outra, que eu sou o capitão de artilharia. Já servi lá em Niwak, Mato Grosso do Sul, por três anos. Sou tenente da saúde. Você está recuado no campo de combate, eu estou avançado. Então, a minha ação defende a tua vida. Então, quis o destino que isso acontecesse. Todos nós sabemos qual é o maior clamor da nossa população. Está praticamente empatada a questão de emprego, segurança e saúde. E eu confio nesse não general aqui, o Mano Marechal Mandetta. E se Deus quiser, assumirá o ano que vem com essa enorme missão de dar uma satisfação a todos que a saúde tem jeito. Com pessoas de bem e com apoio, os mais variados das entidades e de partidos políticos, nós temos como atingir a esse objetivo. Então, no momento, eu só agradeço a Deus pela oportunidade de você ter se apresentado e se voluntariado também para cumprir essa nobre e difícil missão. Mandetta, muito obrigado a você. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos vocês por esse apoio que é importantíssimo para que realmente nós consigamos cada vez mais salvar mais vidas. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto